Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de Matemática, da Academia Fernandinho Beltrão. E essa aula agora é sobre probabilidades, especificamente sobre a distribuição binomial. Tão frequente aí nas provas, no Enem, você vai ver que tá muito legal aqui. Confere aqui comigo. Olha, quando a gente fala em distribuição binomial, o próprio nome tá falando pra gente, ó, binomial. Binomial tá associado a duas possibilidades. Nós vamos até formalizar isso aí na sequência. Mas o que é importante pra gente é que nós precisamos associar que cada experimento que a gente vai fazer, ele só tem duas possíveis ocorrências. Isso é o que vai centralizar o estudo da distribuição binomial. Então é como se você, um casal, vai ter, por exemplo, um filho. Aí tem duas possibilidades, ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Você vai testar uma lâmpada, ela pode estar perfeita ou com defeito. Uma porta pode estar aberta ou fechada. Então, cada experimento que você vai realizar, você só tem duas possíveis ocorrências. Então, se liga nesse probleminha, e ele é muito importante, tá muito frequente aí, na verdade, nas provas. Até faz um link com a genética, que diz o seguinte. Um casal pretende ter cinco filhos. Qual é a probabilidade do casal ter exatamente duas meninas? Olha, nós vamos fazer assim. Vê só. Ele não falou a probabilidade do casal ter um filho menina ou ter um filho menino. Se ele não falou isso, a gente admite que é um pra um. Ou seja, é 50% a chance de ser menino e 50% a chance de ser menina. Então, a probabilidade de ser homem é igual à probabilidade de ser mulher. E, pra que você faça isso com consistência, aprenda de verdade, quando você tem essa relação de um pra um, quer dizer que o todo é dois. Então, a probabilidade de ser menino é um meio, e a probabilidade de ser menina também é um meio. Pois, já pensou se a questão falasse assim? A probabilidade de ser menino é o dobro de ser menina. Então, qual seria essa probabilidade de ser menino? Pra que você não arme uma equaçãozinha, você diz assim, não é o dobro de ser menina, é dois pra um. O todo é três. Então, ser menino, dois terços. Ser menina, um terço. Rui que massa, se a probabilidade de ser menino fosse quatro vezes a de ser menina. O todo, quatro e um, cinco. Menino, quatro quintos. Menina, um quinto. Então, como aqui é um pra um, vai ser um meio e um meio. Na verdade, eles têm probabilidade um meio. Mas, agora, eu vou chegar aqui e vou escrever o seguinte. Olha o que nós temos aqui, ó. Bem legal. Eu vou colocar, eu quero exatamente duas meninas. Se eu quero exatamente duas meninas, necessariamente os outros três filhos devem ser o quê? Meninos. Então, eu quero que tenha uma menina, outra menina, aí um menino, outro menino e outro menino. Rui, como é que são essas probabilidades? Essas probabilidades são assim, né? Olha o que é que a gente tem aqui. A probabilidade de nascer menina é um meio. A probabilidade de nascer menino, menina, um meio. De nascer menino, um meio. De nascer menino, um meio. Nascer menino, um meio. Pois, será que terminou aí? Não. Porque esse é o caso em que o casal vai ter Os dois primeiros filhos são do sexo feminino, ou seja, são meninas, mulheres. E os três últimos são o quê? São necessariamente meninos. Mas poderia acontecer dessas duas meninas não serem necessariamente as duas primeiras. Poderiam ser as duas últimas. Então, o que nós precisamos fazer é permutar esses cinco elementos. E você tem aqui uma permutação com repetição. Uma permutação com repetição. A análise combinatória, ela funciona como uma ferramenta para você contar os casos possíveis. Então, Rui, o que é que nós poderíamos fazer aqui, então? Você teria cinco elementos. Tem dois de um tipo e três do outro tipo. Então, você precisaria necessariamente fazer cinco fatorial, que é a permutação de todos eles, que é cinco, quatro, três, dois, um. Aí, dividir por dois fatorial, porque tem dois de um tipo, na verdade, dois de um tipo. E três fatorial, porque tem três de quê? De outro tipo. Isso aqui, quando fizermos um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, nós vamos ter um dezesseis avos. Não é verdade? E aqui, nós vamos ter dez, ou cento e vinte, por exemplo, dividido por dois, sessenta, dividido por seis, dez. Então, se nós simplificarmos, a gente vai ter cinco oitavas. Seria essa a probabilidade do casal ter exatamente o quê, Rui? Exatamente duas meninas e três meninos. Se a gente fizesse só um meio, um meio, um meio, um meio, um meio, cinco fatores, um meio elevado a quinta, que dava um trenta e dois avos, era a probabilidade, por exemplo, de ter os dois primeiros filhos, mulheres, e os três últimos homens. Então, seria isso. Agora, essa aqui, Rui, se eu não quiser usar a permutação com repetição, nós poderíamos fazer aqui uma combinação. E seria a combinação, a combinação de cinco, três a três. Como é que seria essa combinação? Por quê? Porque dos cinco filhos, eu iria escolher exatamente dois, por exemplo, para serem mulheres. Ou então, três para serem homens. Poderia ser cinco, dois a dois, ou cinco, três a três. Beleza? E se a gente fizesse a continha, como é que a gente faz? Bem legal. Para escolher o primeiro tem cinco, o segundo tem quatro, e divide por dois fatorial. E daria dez também. E há um link com esse dez aqui. Não é verdade? Rui, se eu não quisesse, por exemplo, escolher as duas mulheres, escolher seus dois homens, também ia dar cinco, três a três, ele coincide. Quem não quiser fazer assim, pode lembrar da fórmula da combinação. E a expressão da combinação, né? Alguns vestibulares, por exemplo, até o Enem, ele privilegia o cálculo de combinações com fórmulas. Às vezes ele coloca uma expressão que está realmente associada a essas fórmulas. E a combinação de NPAP vai ser o quê? N fatorial, não é verdade? Aí você tem que dividir por P fatorial e dividir por N menos P fatorial. Você também poderia usar isso aí. Tranquilos? Beleza? Direitinho? Então, esse é um exemplo que motiva a distribuição binomial. Agora, vamos ver aqui por que ele motiva a distribuição binomial. A distribuição binomial, a sua formalização é devido ao matemático Bernoulli. Inclusive, existem os ensaios de Bernoulli. O que é um ensaio de Bernoulli? Digamos que você tem um experimento aleatório, aquele que qualquer ocorrência tem igual possibilidade de ocorrer, por exemplo. Você tem aí. Não é aquele determinístico que só tem uma única possibilidade, na verdade. O aleatório você tem. Lancei um dado aleatoriamente. Você tem aí um espaço amostral com as possíveis ocorrências. Então, você tem um experimento aleatório. E esse experimento, ele só tem duas possíveis ocorrências. Então, a gente vai dizer que a ocorrência 1, ela tem uma probabilidade P de ocorrer. E a ocorrência 2, ela tem a probabilidade 1 menos P. Como assim, Rui? É como se você tivesse o seguinte. A primeira ocorrência teria a probabilidade, por exemplo, 10%. Aí, a outra teria o complemento, né? Como o total de probabilidade é 1, é 100%, aí você teria 90%. Então, nós teríamos isso aqui. Uma das ocorrências, por isso que o nome binomial, você só tem duas possíveis ocorrências. Binomial, você só tem duas possíveis ocorrências. Uma com probabilidade P e a outra com probabilidade 1 menos P. Agora vê. Você vai realizar esse experimento N vezes. E você está interessado que em cada deles ocorra uma das possibilidades. É o que nós fizemos no exemplo anterior. De você o quê? Um casal ia realizar um experimento desse tipo do ensaio de Bernoulli em cinco oportunidades. Porque ele queria ter cinco filhos. E em duas delas, ele queria que tivesse duas meninas. Então, ele realizou N vezes, cinco vezes. E queria que K vezes, ou seja, duas vezes, ocorresse uma das possibilidades. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Rui, o que é que vai acontecer? Vê que a gente colocou ali um meio, um meio, um meio. Então, a gente vai colocar a possibilidade, por exemplo. Vamos dizer que você quer a primeira possibilidade. Você quer que ocorra K vezes. Então, vai ser P, P, P. Vai sair esse produto. Então, vai ficar P elevado a K. Então, os outros N casos, os outros N menos K casos restantes, tem que ocorrer a outra possibilidade. Então, seria 1 menos P elevado a N menos K. Na verdade, uma possibilidade está ocorrendo K vezes e a outra está ocorrendo o restante. Mas, galera, vê só. Eu quero... Eu sei que isso aqui é como se fosse a probabilidade dos K primeiros tiverem a primeira possibilidade. E os restantes, os N menos K restantes, tivessem a segunda possibilidade. Então, a gente pode permutar, ou então pode escolher alguns. Então, eu vou fazer assim, a combinação de N, K a K. Então, vai ser exatamente isso aqui. Isso a gente diz que é a probabilidade, eu vou chamar de um P, de ocorrer K vezes aquela possibilidade. Então, se liga. Isso aqui é a distribuição binomial. Isso é a distribuição binomial. Isso é a expressão que vai dar a probabilidade de uma das possibilidades ocorrer K vezes. Agora, a gente vai estudar isso aí na prática, de uma forma bem legal, com exemplos bem recentes e que apareceram aí no Exame Nacional do Ensino Médio. E vamos tentar fugir dessas expressões, assim, e tentar fazer mais pelo raciocínio. Vamos começar logo com uma questãozinha que foi do Enem. Essa questão, ó, que foi do Enem aqui, ó. Enem PPL 2018. Então, como é que fica essa questão aí, Rui, do Enem PPL 2018? Vamos ler direitinho? Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quatro quadrigêmeos. Ajuda! Não é verdade? Qual a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas? Como ele não falou a probabilidade de nascer menino ou de nascer menina, nós vamos ter que a probabilidade de nascer homem ou a probabilidade de nascer mulher, elas são o quê? Iguais. Mas é aquele lance, né, galera? Do um pra um. O todo é dois. Um meio e um meio. Massa? Então volta pra lá. Olha o que é que nós temos. Vai ser um meio. Mas eu tô interessado na probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas. Então pode ser menino, menino, menina, menina. Pra nascer menino é um meio. Pra nascer menino é um meio. Um meio, meio, meio. Mas isso aqui a gente teria como, por exemplo, a probabilidade dos dois primeiros nascerem menino e os dois últimos nascerem o quê? Meninas. Então precisamos permutar. Precisamos fazer aqui o quê? A permutação com repetição. Então a gente precisa aqui, ó, fazer a permutação com repetição. A permutação com repetição. Rui, como é que seria a permutação com repetição? Acompanha aqui comigo. Quantos elementos eu tenho? Quatro. Então quatro fatorial por quanto? Por dois fatorial. Por dois fatorial. Isso aqui vai dar um dezesseis avos. Um dezesseis avos. E aqui, ó, quatro fatorial é quatro, três, dois, um. É vinte e quatro. Dividido por quatro dá seis. Dá pra simplificar aqui. Bem legal, não é verdade? Se a gente simplifica. Aqui por dois fica três e aqui fica oito. Encontramos que a resposta é três oitavos. Cujo gabarito encontra-se na letra dele dado. Mas poderíamos fazer de uma outra maneira. Lembra lá daquela expressão que nós encontramos da distribuição binomial. E podemos escrever até em função da combinação. Então como é que seria essa expressão? Nós aprendemos que a probabilidade Pzão K Ela é o quê? Combinação de NK a K Não é verdade? Aí você vai pegar a possibilidadezinha P elevada a K E o restante 1 menos P elevado ao restante Que é N menos K Então nós teríamos essa expressão aqui, né? Essa expressão para a distribuição binomial. E se nós tentarmos aplicar essa expressão Nós vamos ter o seguinte Que a probabilidade de uma possibilidade ocorrer duas vezes Vamos dizer que seja os meninos Os meninos ocorram duas vezes Seria o quê? A combinação Quantos eu tenho? São quatro filhos de quadrigêmeos Quatro dois a dois Vezes o quê? Um meio Um meio Elevado a dois Que é a probabilidade de ser menino Um menos um meio Elevado a dois Que é a probabilidade de ser menina Então se a gente faz essa continha aqui, ó Bem legal Vai dar do mesmo jeito O que é que a gente faz? A combinação de quatro dois a dois Dá seis Aqui vai dar um quarto Um quarto Aqui também vai dar um quarto Então a gente vai ter seis dezesseis avos E ao simplificar Nós vamos ter três oitavos Aqui é assim, cara Ou você aprende Ou você aprende Rui, você está querendo forçar isso para a gente? Não Que na academia Nós temos várias linguagens De vários professores E várias maneiras de se resolver A matemática é muito farta E aqui na academia a gente Pratica isso Então se você não aprendeu de uma forma Você aprende de outra Fica tranquilo aí E está tudo direitinho Tudo com muito carinho Para que você aprenda direitinho Beleza? Vamos passar agora Para o exemplo dois Que diz o seguinte Um casal Planeja ter quatro filhos Supondo igual chance De ter menino E menina Ou seja A probabilidade De ser homem É igual A probabilidade De ser mulher Ou seja Aqui vai ser um meio É a questão do que Galera Presta atenção Aqui Do um para um Um para um Toda dois Então o que a gente vai ter? Então vai ser um meio E um meio Se fosse um para dois Aí seria um terço E dois terços Então olha o que nós temos aqui Ele quer Qual é a probabilidade Do casal ter No mínimo Opa Pelo menos Dois filhos Do sexo O que? Masculino Pelo menos Dois homens Então se ele quer ter Pessoal Pelo menos Dois homens Nós vamos ter que fazer O seguinte Ah ou não O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ter que fazer Dois homens Duas mulheres Que é pelo menos Dois homens Três homens E uma mulher Ou então Os quatro homens Então confere aqui direitinho Para ver como é que vai ficar Isso com a gente aqui Olha só Nós vamos ter o seguinte Eu vou pegar o caso de ter Dois homens Dois homens E duas mulheres Ou o que galera Três homens Porque ruim Porque é no mínimo Dois homens Três homens E uma mulher Ou o que galera Os quatro Sendo Do sexo O que? Masculino Probabilidade De ser homem É um meio De ser homem É um meio Um meio E um meio Mas precisamos De antemão Permutar Então eu tenho que fazer Quatro fatorial Sobre quanto? Dois fatorial Dois fatorial Aí agora aqui O que é que nós teríamos? Homem Que seria Um meio Um meio Um meio Um meio Mulher, né? Mas nós teríamos aqui O que? Quatro Sendo A repetição De que galera? De três Então três fatorial E ainda teríamos Um meio Na verdade Poderia ter colocado Logo um meio Elevado a quarta Um meio Mas a gente aqui Nem precisava permutar Se a gente permuta Fica quatro fatorial Com repetição De quatro Isso aqui Vai dar Um Dezesseis avos Isso aqui Dá vinte e quatro Dividido por quatro Que dá seis Aqui vai dar Um dezesseis avos Vinte e quatro Dividido por seis Que dá quatro E aqui dá Um dezesseis avos É Vou até deixar assim Dezesseis Ou vinte e quatro Dividido por vinte e quatro Então vamos deixar Deixa só Um sobre dezesseis Dá um mesmo Nem precisa Vinte e quatro Sobre vinte e quatro Dá um Então quando a gente Somar aqui É que a gente vai ter Seis e quatro Dá dez E um dá onze Onze Dezesseis avos Quando a gente Dividido por dezesseis Vamos fazer aqui A gente está aqui Para aprender Direitinho Revisar Onze Dividido por dezesseis Dá zero Zero aqui Zero vírgula É verdade Se a gente fizer aqui Eita Aqui não ficou Vamos subir um pouquinho Isso aqui Deu onze Sobre dezesseis Vamos aqui comigo Olha Só para vocês verem Melhor A gente achou aqui Onze sobre dezesseis Onze sobre dezesseis Zero vírgula Aí seis vezes dezesseis Quanto é que dá? Noventa e seis Né galera? Aí aqui ó Menos Noventa e seis Quanto é que vai dar? Seis Para quanto? Para dez Dá quatro Né? Vai um Aqui ó Dez para onze Dá um Aí agora eu boto aqui ó Aí vai dar oito Oito vezes dezesseis Dá cento e vinte e oito Cento e vinte e oito Pra aproveitar o O espaço aqui né? A gente já vai colocar É o resto aqui né? Que dá doze Doze Não é verdade? Aí eu zero vírgula né? Aí aqui dá sete né? Porque sete Dá cento e doze Sobrou oito Aí oitenta Aí dá cinco Então deu zero Meia Oito Sete Cinco Cuja resposta Está na letra E Então questão bem legal aí Bem É Tradicional De distribuição E nomeal Se liga que agora Na sequência Nós vamos fazer uma questão Que foi do Enem E ainda envolvendo Esse contexto De Um casal Que pretende ter filhos É bem Característico Da distribuição E nomeal Então olha pra aqui Viu o que é que nós temos? Um casal Decidiu que vai ter Quantos filhos? Três filhos Aquele experimento Aquele experimento Que só tem duas possibilidades De ocorrência Vai ser realizado Três vezes Ou seja Nós teremos Três ensaios De Bernoulli Então vê o que é que nós temos Aqui Contudo Ele quer ter Exatamente Dois homens Se ele quer ter Exatamente Dois homens Ele vai querer ter Homem Homem E o que galera? Mulher A probabilidade Se essa probabilidade Fosse inferior A 50% Olha o que ele falou Aqui Essas informações São importantes Ele iria procurar Uma clínica De tratamento Específico E depois Dos cálculos Concluir o que? Que vai ter Vai precisar Ou não A gente precisa Calcular Essa propriedade Vem aqui comigo Vê o que é que a gente tem Ele não citou Se a probabilidade De ser homem É maior ou menor Que a probabilidade De ser mulher Se ele não citou Se liga um pra um A gente sabe Que a probabilidade De ser homem Vai ser igual A probabilidade De ser mulher E vai ser Um meio Então aqui Nós poderíamos fazer Um meio Um meio E mulher Também é um meio Mas o que é que Precisamos Fazer aqui Nós precisamos Fazer a permutação E é uma permutação Com repetição Você tem Três elementos Três fatorial Vai dividir Por dois fatorial Isso aqui Dá um oitavo Um oitavo E aqui vai dar Seis Dividido por dois Que dá três Ou seja Três oitavos E quanto é que dá Três oitavos? Três Dividido por oito Na verdade Sem pressa Para Zero vírgula Aí a gente vai fazer Três vezes oito Vinte e quatro Faz seis Na verdade Aí zero Na verdade Aqui É sessenta Dividido por oito Oito vezes oito Daria sessenta e quatro Então dá sete Cinquenta e seis Sobra quatro Quarenta Dá cinco Ou seja Isso aqui Deu Zero Três Sete Cinco Se nós quisermos Escrever na forma Percentual O que é que a gente vai ter Para escrever na forma Percentual? Percentual é assim O que é três por cento? É três por cento Então é como se a gente quisesse Dividir por cem X por cento É x sobre cem Então para não alterar o número Se a gente quer dividir por cem A gente multiplica também por cem Então multiplicar por cem Acrescentar duas caras decimais Então eu vou ter Três Sete Cinco Sobre cem Ou seja Acrescentei duas caras decimais No numerador E também no denominador Eu posso escrever Como sendo Trinta e sete E meio Por cento Se deu Trinta e sete E meio Por cento Quer dizer Que está na letra E Ele vai precisar Procurar Uma clínica Rui Mas Mais uma vez Essa questão de um casal Quer ter filhos Não sei o que Tudo já aprendi Vamos ver agora Galera Em outro contexto Inclusive que foi do Anem também E diz assim O controle de qualidade De uma empresa De fabricante De telefones Nós temos o seguinte Aponta Que os celulares Aponta Que A probabilidade De um aparelho celular De determinado modelo Olha Ele deu essa probabilidade Não é igual Se não seria Cinquenta por cento Cinquenta por cento Então a probabilidade De ele ter Defeito É Zero Dois Por cento Então a probabilidade De ele ser Perfeito Vou botar até a cinha Para você lembrar Aqui é Defeito Vai ser Cem Cuidado Para não colocar Um Porque Normalmente Um É cem por cento O percentual A gente pode trabalhar Ele na forma Centesimal Que é uma fração De denominador Sem Por exemplo Vinte e cinco Por cento Está na forma Percentual Aí na forma Centesimal Era vinte e cinco Por cento Na forma Decimal Ou unitária Você tem Zero vírgula Vinte e cinco Então cuidado Que aqui está na forma Percentual Então vai ser cem Menos isso E vai dar Quanto Rui Noventa e nove Vírgula oito Por cento Na verdade vai dar Noventa e nove Vírgula oito por cento Vê aqui Vê aqui Direitinho Porque Já vi Assim Vários alunos Errarem Essa questão No seguinte sentido O cara Chega aqui E faz assim A probabilidade De estar com defeito É zero Dois Então de não estar É um menos zero Dois Se fosse zero Dois Sim Mas é zero Dois Por cento O total Em porcentagem É cem por cento Agora se você Estiver trabalhando Com a forma Decimal É um Um é cem Sobre cem Então se liga Nisso aí Direitinho Voltando aqui Para a nossa questão No nosso quadrinho Vê só Olha o que é Que nós vamos ter Aqui Ele vai testar Quatro aparelhos Vê que é Uma distribuição Binomial A testagem De que Do aparelho É um experimento Aleatório Pode estar bom Pode estar ruim E ele só tem Duas possibilidades Ele quer saber A probabilidade De ter exatamente Dois defeituosos Então eu quero Defeituoso Defeituoso Perfeito E perfeito Não é verdade? Então ó A probabilidade De ser Defeituoso A gente sabe Que é Zero Dois Por cento Aí a outra Vamos lá Vamos lá Aqui ó Como é que seria Do segundo Ser defeituoso Seria Zero Dois Por cento Do terceiro Ser Perfeito Seria Noventa e nove Vígula oito por cento E do quarto Ser perfeito Também Noventa e nove Vígula oito por cento Mas o que é que Precisamos Fazer Nós Precisamos Permutar Mas essa Permutação Não é uma Permutação Qualquer É uma permutação Com elementos Repetidos Se é uma permutação Com elementos Repetidos O que é que a gente vai fazer Quatro elementos Sendo dois De um tipo E dois De outro tipo Então fazendo Então fazendo essa Continha Nós já vamos ter O seguinte Olha Vê o que é que nós temos aqui Essa permutação Com repetição Quanto é que vai dar Isso aí pra gente Rui Essa permutação Com repetição Galera Vai ficar Vinte e quatro Dividido por quatro Dá seis E aqui eu vou botar Assim Zero dois Por cento Vezes zero dois Por cento Zero dois por cento Ao quadrado E agora Noventa e nove Vírgula oito Por cento Vezes noventa e nove Vírgula oito por cento Noventa e nove Vírgula oito por cento Ao quadrado Então a resposta É A alternativa É Então Mais uma vez Uma questão De probabilidade Com a distribuição binomial Num contexto diferente Mas vê que você tinha aí Um experimento aleatório E ele foi realizado Na verdade N vezes E cada experimento desse Ele só tem duas possibilidades No caso Era estar perfeito Ou com defeito Beleza Agora confere Mais uma questão Pra gente fechar Essa Nossa aula Uma questão Bem legal Acreditem Essa questão Foi do vestibular Do ITA Então aqui a gente vai Do ENEM Do ITA É você Sempre preparado Se você aprendeu Com consistência Você vai conseguir Fazer Tranquilo Então Me ajuda aqui Eu preciso da ajuda De vocês Um palco Possui Seis refletores De iluminação Num certo instante De um espetáculo Moderno Os refletores São acionados Aleatoriamente De modo que Cada um A probabilidade Seja dois terços De estar aceso Então vamos aqui Passo a passo Se a probabilidade De estar aceso Aceso Ela é Dois terços Bem devagarinho Qual é a probabilidade De ele estar Desligado Desligado É um terço Mas isso está parecendo A distribuição binomial Que nós acabamos de estudar Por que? Cada experimento Ele tem o que? Duas possibilidades De ocorrência Eu vou lá ver Se ele está Aceso Ou aplicado Se a probabilidade De ele estar aceso É dois terços A probabilidade De ele estar Desligado É um terço Rui, como é que tu sabe isso? Porque aqui era só A gente vai ter feito Um Menos Dois terços Não é verdade? Aí você teria Um terço Porque o todo Em probabilidade É um Que é o 100% Vamos lá Aí ele diz Então a probabilidade De que Quatro Ou Cinco Estejam O que? Refletores De estejam acesos Simultaneamente Exatamente Quatro Ou cinco Então eu vou pegar A probabilidade De ter quatro Ou cinco Para que tenha Quatro Ou cinco Ou é união Eu vou unir Os casos Que tem quatro E os casos Que tem cinco Então eu vou pegar Se são seis Eu vou ter que ter Quatro acesos Quatro acesos E dois desligados Ou Cinco acesos Cinco acesos E um desligado É isso É isso que nós Vamos ter Rui Como é que seria Essas probabilidades Tranquilo Sendo que aqui Vamos fazer Bem direitinho Aqui Com calma E a probabilidade De estar aceso Seria dois terços O segundo Aceso Dois terços O terceiro Aceso Dois terços O quarto Aceso Dois terços Aí o quinto Desligado Um terço E o quinto E o sexto Desligado Um terço Lembra que Não necessariamente Vai ser o primeiro O segundo O terceiro O quarto Que estão acesos Poderia ser qualquer um Então precisamos Fazer aqui A permutação Que seria o que? Seis fatorial Com repetição De quatro Na verdade Com repetição De dois Que poderia também Ser a combinação Eu tenho seis E queria escolher Quatro deles Para estarem seis E aqui Seguindo o mesmo O raciocínio Seria dois terços Dois terços Que no caso A gente poderia Até escrever Como sendo Dois terços Elevado a quinta Dois terços Elevado a quinta E aqui Desligado Seria um terço Eu tenho Seis fatorial Com a repetição De cinco Você tem cinco Que se repete Então nós vamos Continuar aqui A simplificação Para a gente Encontrar A nossa Resposta Pessoal É Seis Aqui a gente pode até fazer Seis vezes cinco Aí cancela o quatro É Isso aqui Dá quinze Na verdade Ó Quinze Então Nós vamos ter assim Vou escrever assim Dar quinze Quinze É ali E o quinze Já daria para simplificar Mas vamos deixar assim Vamos rápido Devagarinho Dois terços Dois terços Dois terços Vou nem escrever Dois terços Elevado a quinta Dois terços Elevado a quarta Um terço Um terço Um terço Um terço Vezes quinze Vezes quinze Caralho E aqui Opa Ajuda Olha o que a gente tem aqui Isso aqui dá seis Seis Isso aqui dá seis É Isso dá seis E como é que seria Isso aqui Deixa eu botar aqui Isso dá seis Então Eu vou escrever assim Acho que vai ficar melhor Assim É Três vezes três Nove Verdade? Nove Nove Vezes Nove Dá oitenta e um Vezes nove Setecentos e vinte e nove Mas eu vou cancelar aqui Vou Vou simplificar Na verdade não é cancelar A gente vai simplificar aqui Esse seis Como também eu vou Já simplificar esse quinze Para dar cinco aqui Eu simplifico Esse cinco Dá Esse quinze Dá cinco Então aqui ficou Três vezes três Nove Oitenta e um Dá duzentos e quarenta e três Aqui O denominador E também já dá duzentos e quarenta e três E aqui ficou Olha Duzentos e quarenta e três Ficou um dois aqui Né? Aí ficou Dois vezes dois Quatro Quatro Vezes quatro Dá dezesseis Trinta e dois Sessenta e quatro E essa primeira parte aqui Essa primeira parte Eu acho que ficou Quanto, Rui? Aí ficou essa primeira parte aqui A gente ficou com duzentos e quarenta e três Mas ficou Dois Quatro Oito Dezesseis Dezesseis vezes cinco Dá oitenta Oitenta Então quando somarmos isso aqui A gente vai ter Cento e quarenta e quatro Sobre duzentos e quarenta e três Cento e quarenta e quatro Sobre duzentos e quarenta e três Se ficou cento e quarenta e quatro Dividido por duzentos e quarenta e três Eu acho que dá pra simplificar Dá pra simplificar aqui E por nove Vai dar dezesseis E por nove aqui vai dar vinte e sete Cuja resposta Está Na letra A Eu acho que é isso aí, né? Nove vezes vinte e sete Vai dar Se eu simplificar aqui, ó Esse duzentos e quarenta e três Por nove vai dar três a terceira Vinte e sete Então Ficamos com isso aí Fechamos aqui Esse nosso vídeo Aguarda que vão ter Situações bem legais Aqui De probabilidade ainda E vai ser o seguinte, ó A gente vai ter uma aula Um vídeo Que é o que dá sequência nisso aí De probabilidade aplicada à genética Então se você tem dificuldade em genética Na questão matemática O caminho é assistir esse próximo vídeo aí E Depois a gente vai ter um vídeo Que é o sexto vídeo de probabilidade E vai fechar aí A gente vai fazer as questões No modelo do Enem Tudo elaboradas assim De acordo com As probabilidades Com as habilidades E as competências As questões de probabilidades Com essas habilidades Então Não deixa de conferir Esses vídeos É o sexto vídeo De probabilidade Que vai ter Essa revisão geral De acordo com as habilidades Do Enem E O quinto vídeo Que é o que dá sequência a esse Que é a questão Da probabilidade Aplicada à genética A gente viu algumas aplicações aqui Na distribuição binomial Mas vamos falar de falso positivo Falso negativo Eredrograma Tudo isso Então Massa Error でした ...